Levanta as duas mãos no céu assim, faz assim pra Jesus, ó Todo mundo cantando agora numa só voz Glória, os salvos já estão na dor Eu nunca vi um coral assim, ó Fique de pé, direita, fique de pé, fique de pé Todo mundo lá, a galeria também Só os que vão subir, levante as duas mãos assim, ó Glória, os salvos já estão na dor Cantando! Eu quero ouvir o velho e o velho e o velho Um dia um bom salvador Coisa linda demais, né irmão? Quando Cristo vir buscar a igreja Pra um lugar bem distante daqui Pode cantar! Muita gente vai ficar chorando Sem ter esperança A mãe vai procurar o filho? A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém ia chorar O que vai acontecer, irmão? O filho pega o telefone E pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vem atender nem falar O que está acontecendo? Cante assim O que está acontecendo? Alguém irá gritar meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo de Sá Só os que vão subir com Jesus Agora eu quero ver Levante as duas mãos assim, ó Alguém! Cante aí? Cantando o hino Tu vai estar lá também Juntinho com o Salvador Você pode fazer um barulho pra Deus bem alto Abrindo sua boca e dando glória a Deus aqui, irmão Que coisa linda, Jesus, obrigado Pastor Deluxe, olha a igreja cantando assim Ouvir o pé E pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vem atender nem falar Vanderson, como é que é, Vanderson? O que está? Alguém Alguém Foi Cristo Foi Cristo que levou a igreja Agora sim eu quero ver vocês com as mãos pro céu assim E foi Cristo que levou a igreja cantando assim Tanto mil também Tanto mil também Tanto mil também Juntinho com o Salvador E foi Cristo que levou a igreja cantando assim E foi Cristo que levou a igreja cantando assim Livão Ele falou assim Golha E foi Cristo que levou a igreja Montanha Ai Ele falou assim Que coisa linda Que coisa linda É Que o que está? Caiu Cantando e cantando a história No dia com o Salvador